Atenção, tem explosão e desabamento em um sobrado aqui do Paraná. Cadê a imagem pra mim? Olha só, viram a quantidade de viaturas por lá? O que acontece? Vazamento de gás. Vazamento de gás na sequência, explosão. Um sobrado desaba, só que aí, infelizmente, está um detalhe da tragédia. Tinha uma mulher nesse sobrado. Quando o sobrado desaba, ele deixa essa mulher soterrada. A equipe de socorro vai pra lá, a nossa equipe vai junto e você tem os detalhes a partir de agora. Agora, reportagem. Moradores ouviram o barulho de uma explosão possivelmente causada por um botijão de gás. Logo depois, perceberam esta fumaça nos fundos de uma casa. Mais de perto, eles viram que o sobrado foi destruído. Imagens feitas por moradores mostram que do imóvel só sobraram os escombros. Várias equipes do Corpo de Bombeiros seguiram até o bairro Caponraso, em Curitiba. No semblante dos moradores, há preocupação. Todos assustados com o desabamento e em busca de informações sobre a mulher e os filhos que moravam no sobrado. Quase duas horas depois da explosão e do desabamento, o Corpo de Bombeiros tenta localizar uma das vítimas que estava na parte do térreo deste sobrado. Várias equipes se revezam neste momento em meio aos escombros com o objetivo de encontrar a moradora. A equipe do Corpo de Bombeiros tentou conversar com ela algumas vezes, mas infelizmente não obteve nenhuma resposta. Na parte de cima do sobrado morava uma idosa. Ela sofreu ferimentos leves. Já a manicure técnica e enfermagem Josiane Vauré, que é de 43 anos, estava sozinha no sobrado, que era dividido por ela e os dois filhos jovens. A filha saiu para visitar o namorado e escapou do desabamento. O filho também não estava em casa. O morador de uma residência ao lado, também atingida pela explosão, ficou ferido levemente. A explosão também atingiu a parede de uma escola municipal. Nos fundos dela fica a biblioteca e foi justamente esta parede que foi destruída. Bombeiros, inclusive, utilizam a instituição de ensino com o objetivo de afastar todos os escombros e chegar até a vítima. Moradores e agentes da Guarda Municipal ajudaram na retirada dos escombros com carrinhos de mão. O material era levado até o ginásio da escola. De longe, muitas pessoas sentiram o tremor causado pela explosão. Estava em casa lá, sentado, assistindo, e daí escutei o barulho e teve deslocamento de ar. Senti o teto da casa dando uma tremida assim e os vidros balançando também. A Camille mora bem perto da escola e tomou um susto e tanto. Aí eu senti um barulho tipo de uma explosão. Aí minha mãe estava arrumando o quarto, aí a gente foi ver o que tinha acontecido. Aí praticamente do lado de casa a gente já começou a ver aquela correria em tanto e daí os carros do bombeiro já estavam tudo ali na casa. Foi questão de segundos. O desabamento aconteceu perto das nove e meia da noite. Já durante a madrugada as buscas continuavam. Josiane Valrec seguia desaparecida em meio aos escombros. Meio dia e 53, que tristeza, não é? Que tragédia, infelizmente. Os nossos sentimentos aqui, a família, todos os amigos, tragédia impressionante que aconteceu então na cidade de Curitiba. Meio dia e 53. Vem comigo.